Vai lá, pra cá, pra cá Paulo, Mauro, desculpa, Mauro, Paulo ali. Uhul, vamos pedalar, das trilhas, natalinas e solidárias, das sete voltas em Talmanté, e eu pedalar conosco, uhul! Falto isso! Falto isso! Falto isso! Vou avançá-lo aqui nas trilhas! Vamos pedalar! Que o natal tá chegando! Então, Maté! Uhul! Se fica parado é forte! Uhul!